Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para jogar... Olá, 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 olá jogo. Hoje estamos aqui para jogar um jogo... Como chama? Batsy and Me and Tonight. Tem gente se metendo fora do vídeo, que tem gente se metendo, que não tem que se meter. Não quer jogar, não se mete. Repete aí, Natália. Não quer jogar, não se mete. Isso mesmo, repete o nome do jogo. Batsy and Me and Tonight. Isso, quase. É Batsy and Me and Night. Ó, caiu o menino. Uh, olha que genial. Eita. É um pouquinho de terror esse jogo. Ele é um pouco de terror, um pouco... Infantil. Infantil. Olha os nomes das pessoas. Será que é brasileiro esse jogo? Ou é espanhol? Pelo nome das pessoas, Thiago... Ah, é brasileiro, hein? Olha, o jogo é brasileiro. Sabia. Acho que é. Ou espanhol. Ou português. Português. Português de Portugal. E caiu, menino. Português. Ih, olha lá, Lorena. Ele vai jogar o controle. Ele mostra o controle no teclado, né? Mas é o controle... Aqui, ó. Aparece monstro. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Tá na escuridão. Esse jogo parece qual jogo, Natália? Limbo. Ah! Natália queria fazer um gameplay do Limbo. Não deu? Então, ó. Substituto bom. Bom, aqui é pra um tutorial, né? E a raiz gigante? O que é isso? B? Não tem a raiz gigante. Eita, não ocorre. O Eric... É interessante que o Eric tá palpitando. O jogo não é nem... Não tem nada a ver com o jogo. Ele tá palpitando aqui. Ele nem quer participar, não participa. Que isso? Olha que maluco. Olha, é de puzzle. Bons puzzles. Tô falando isso pra ver se o Animu Eric. Ó, pra cima. O que que ele subiu? Eita. Olha que legal os puzzles, Natália. Tem em corvo. Onde que ele subiu? Daqui não consigo chegar lá. RB mais A. O que que o menino subiu? Daqui não consigo chegar lá. Ah, entendi. Eu gosto do Eric pra puzzle, né? Felizmente o Eric não tá participando junto com a gente. Ah, ele ouviu o puzzle, ó lá. Eu tava tentando fazer uma lavagem cerebral. Só sei o que ele tem que fazer. Pra convencer esse moleque. Empurrar aquele. Você tem que levantar a cadeira em cima. E pôr a cadeira em cima da mesa. É. Vamos ver se vai agora, hein? Agora a gente aperta a RB. E consegue pegar o item. Que chave tem tão fixe. Isso é português de Portugal mesmo. Fixe é português de Portugal. Aí significa legal. Pegamos. Você tá muito fixe, Natália. Menina muito fixe. Como que descemos daqui? Não sei. Menina muito fixe. A Lorena tá fora do frame. Vamos lá, pessoas fixe. Vamos lá, pessoas legais. Aprendeu o português de Portugal. Nossos queridos de Portugal. Olha a chave. Chave. Vamos usar a chave para por aí. Ah, tá. E a gente vem aqui, ó. Usa a chave. Que chave tão legal. A gente abre a fechadura. Beleza? Tem um corvo. Tem um corvo. É o mesmo corvo. Ganhamos uma conquista aqui. Vocês não estão vendo. Uh, mudou. Olha as criancinhas assistindo televisão. Tô jogando videogame. Ah, tô jogando mesmo. Eita. Você quer uma criancinha as fantasmas? Tô com medo. Ah, é um jogo de muito medo mesmo. Ó, que medo. Tô morrendo de medo. Né, Natália? Muito medo, né? Tô morrendo, meu Deus. Olha a luz. Nossa, sim. Eu tô. Eu vou, eu vou. Tô morrendo de fome. Talvez de fome a gente pode morrer. Mas não de medo, né, Lorena? Olha que fixe. Como é que fazemos, meus queridos? O que que tu faz aqui nesse puzzle? Mais queridas. Não sei como é que faz. Ah, tem um negócio fixe aqui pra gente empurrar. Olha que fixe. Olha que legal. Muito fixe. Fixe. Será que isso era pra empurrar pra trás, né? Pra frente, acho que sim. Ó, tem que, na verdade, puxar, né? Empurrar pra frente, mas conhecido como puxar. Puxar? É, não existe empurrar pra frente. Existe puxar. Empurrar. Vamos lá, o que a gente faz agora? Empurrar. Opa! Fiche. O que que ele fez, o carinha? Ele desapareceu. Ah, não dá mais. Pra interagir com isso. Só isso? Esse menino é tipo um exorcista, né? Por quê? Ele vai espantando os... Ah, tem a cama aqui. Uh, fantasma! Ah, que medo. Muito medo. Fantasma bonitinho. Ah, então você... Eu acho que você tem que espantar todos os fantasmas. E aí, menino? Parabéns? Parabéns? Ah, menino fantasma. Vamos lá, menino fantasma. Fiche. Porque o... Não, não entendi o que tem que fazer. Empurra a cama. Por que o fantasma não vai embora? Não sei. Ah, aqui, Natalinha. Aí, ó. Aqui, fiche. Muito fiche. Acho que podemos subir nesse negócio de fiche aqui. Não? Não é muito fiche. Muito fiche? O que a gente faz aqui, criançada? Criançada maluca. Criançada maluca? Eu não sou criançada maluca. Não, a gente tem que fazer esses fantasmas embora. De alguma forma, né? Ou não? Calma aí. O que a gente faz? Pensa aí, puzzle. Calma aí, ó. Vai até o armário e depois volta. Será que a gente leva isso até o armário? Ou não? O que vocês acham? Vai até o armário e depois volta, vai. Vai no armário e depois volta. Por que é que vamos até o armário? Então, depois ele desapareça. Agora volta. Será que a gente traz isso aqui? Não, agora volta. Vê se ele for embora. Não sei, Natalya. Não tenho a sua ideia. Qual é o sentido da sua ideia? Eu não sei o que a gente faz, criançada. Continuação ruim de jogo. Travou o nosso jogo. Mas é isso. Acho que a gente vai ter que... Ah, não. É coisa do Windows, né? Como é que travou o nosso jogo? Coisa do nosso Windows. Espera aí, voltamos. Voltamos pro jogo aí, meus queridos. Desculpa. Agora que foi embora. Qual o nosso link? Nosso Windows? Pode jogar? Espera aí, Natalya. Estamos tentando descobrir o puzzle. A Natalya, ela quer jogar sem saber como faz o puzzle. Posso jogar? Pois a gente joga. Ah, tem a... Me ajuda aí, me ajuda aí. Não tá o Eric aqui pra ajudar a gente no puzzle. O Eric, ele é um especialista em puzzles. Eu também. Você também? Você também. Eu não sei, eu tô perdido aqui nesse puzzle, meus queridos. Acho que eu vou encerrar o vídeo. Não, não, não. Ele já? Olha o fantasma, meu Deus. Ele não vai embora. Tem que fazer alguma coisa pra esse fantasma ir embora. Fantasmas se divertem. Você assistiu esse filme, Natalya? Não. Beetlejuice. A Lorena tá apertando o botão pra instalar a nossa captura aqui. Beetlejuice, 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 Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Aí ele vai aparecer. Você fala três vezes, Natalya. Beetlejuice, ele aparece. Quem é Beetlejuice? Beetlejuice é o fantasma do... Terror. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Esse comédia. Não apareceu. Bom, mas é isso, meus queridos. Então acho que ficamos assim no vídeo. Não. Ficamos. O jogo é bom, mas eu já não sei passar desse puzzle. O outro foi embora. Então vamos encerrar o vídeo. O outro... O outro foi embora, né, Lorena? Vamos encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo? O que vocês acham? Eu nem sei como eu consegui passar por esse negócio aqui. Ah, vou encerrar o vídeo, meus queridos. O jogo é interessante, mas você precisa de tempo, porque é um puzzle bem complexo. Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? Faz o que, Natália? Dá o joinha pra gente. Adicione nos favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Bye, people. Bye, people. Bye, people. Bye, people. Até mais. People, it's strange. Beijo. Olha, Natália, que gênio. E eu falo mal dela. Beijo. O que? Descobriu aqui, Natália. Peraí, Natália é gênio. Antes não vou encerrar, não. Peraí, Natália descobriu um negócio misterioso aqui. É quase domingo. Olha, isso é coisa com a Lorena. Qual o negócio? Ele tá falando do dia. Quase domingo. Olha, é um console de videogame que o fantasma deu. Natália. Natália. Fala mal de mim. Fala mal dela. Ah, Natália falou mal de mim. Agora a gente põe o console aqui, né? Sim. O que é esse menino? Vamos ver se o menino agora pode jogar? É controle. Cadê os controles? Ó, meus queridos, agora me deu dó. Encerrei o vídeo ainda e continuo, né? Vou ter várias coisas pra explorar. Produção, põe essa parte por último. Produção, não põe nada. Produção, o vídeo é assim como é, vida como ela é. Deixa eu, deixa eu ver. Peraí, produção. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. A Natália descobriu sem querer. Olha, pegou um bonequinho. Será que a gente dá esse bonequinho pro fantasma? Mas o fantasma foi embora. Você viu que tem um controle de Wii aqui, né? O Wii? Eu não sei porque o Eric não tá participando. Ele só encheu o saco de vez em quando. Mas eu gosto do Eric, ele é bonitinho. Apesar de ele encher o saco. Não, Lorena, não, não. Não, meu Deus. Santo saco. Bom, é isso, meus queridos. Então vamos encerrando. Mas, ó. O jeito de jogar esse jogo é assim. Você vai apertando o botão pra interagir com os objetos. Eu tinha esquecido esse detalhe. É isso aí? Então eu vou repetir porque a gente enrolou. Adicione os favoritos, comente, joinha. E o que mais? Se inscreva no nosso canal. Beijo no coração. Até a próxima com mais jogo maluco. Gone Home. Gone Home. Olha, ele consegue porra a cadeia também. Beijo no Gone Home. Beijo no Gone Home. Sumiu o fantasma, olha lá. Valeu, meus queridos.